o salve rapaziada certo vocês como vocês estão ainda tô aqui no qg de carnaval podemos dizer assim em belo horizonte não apareceu no final de semana curtindo um pouco carnaval feriado que eu gosto muito eu lembro que na época que eu trabalhava no esporte era ativo trabalhava no jornal lance que tinha escala e tudo mais eu sempre ligava muito pelo feriado do carnaval agora que eu sou meu patrão querendo ou não né junto com vocês que também são os patrões eu me devo direito de tirar pelo menos o final de semana de carnaval mas a gente volta nessa segunda-feira afinal a gente tá falando até agora óbvio que tá muito no início de uma temporada mas a gente tá falando até agora da semana mais importante e mais desafiadora principalmente dessa primeira fase de campeonato paranaense pode se alongar se a gente não tiver um enfrentamento mais difícil no mata-mata mais uma semana de a gente enfrenta o operário na quinta-feira um jogo difícil todo mundo sabe o projeto que o operário tem um dos times de mais investimento do interior do estado então naturalmente quanto mais investimento mais dificuldade vai acabar trazendo para o Atlético e óbvio o clássico do dia 2018 o clássico no Corpo Pereira que aí sim é o grande evento não só dessa primeira fase de campeonato paranaense mas o grande evento do do campeonato como um todo desse início de temporada o principal desafio já que além do Atlético Curitiba é o melhor time do estado um time que vem fazendo um começo de temporada onde seu torcedor acaba ficando muito confiante em relação ao que vai acabar sendo a temporada nessa busca pelo retorno a serial Curitiba que não faz algumas contratações que deixou o torcedor empolgado aí se merece ficar empolgado se não merece ficar empolgado aí é com eles mas eu quero falar na perspectiva Atlético já que a gente tá falando também de uma semana de aniversário de Maricel Petralho e a gente tá falando obviamente do centenário do clube e quando a gente fala de uma data tão simbólica quanto o centenário do Atlético eu acho importante a gente dizer que tudo fica potencializado um título no centenário é um evento maior uma grande vitória no centenário é um evento maior e você vencer um clássico no centenário naturalmente também é um evento maior a gente sabe que historicamente Atlético e Curitiba é sempre um desafio muito grande no lado dos caras para tentar se igualar tecnicamente ainda mais nesses últimos dez anos onde o Atlético ele tem uma ampla superioridade não só em relação de confronto direto superioridade técnica superioridade em relação ao protagonismo dá para dizer que nunca existiu uma discrepância tão grande entre Atlético e Curitiba o que o Atlético ele é hoje o Curitiba nunca chegou perto de si então é final de Copa do Mundo dos caras a gente sabe que eles vão tentar se esforçar o máximo para tentar botar água no nosso chope para tentar atrapalhar a gente uma vitória procuxa é muito simbólica só que para gente tem que ser também eu acho que o grande ponto é esse gente a gente tem que começar a tratar o Atlético como um grande evento também porque o último no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado foi um grande exemplo disso o Atlético ele entrou no jogo como se fosse mais uma partida e o Curitiba ele entrou no jogo como se fosse um clássico e o Atlético ele precisa entrar nesse jogo como se fosse um verdadeiro clássico porque é muito grande a gente tá falando de um um rival que pode não ser um protagonista no futebol brasileiro e naturalmente o Atlético vai enfrentar protagonistas no futebol brasileiro né o Grêmio São Paulo enfim mas a rivalidade Atlético-Curitiba é uma das maiores do Sul do Brasil uma das maiores do Brasil então ganhar do Curitiba é uma questão de honra e é uma questão também de se provar superior algo que todo mundo sabe que o Atlético é não tem nenhuma dúvida que o Atlético é um time maior que o Atlético é um time melhor que o Corintino só que a gente precisa provar isso em campo contra eles entendeu então assim acho que é um desafio muito grande do Osório essa busca pela fome né tá o que a gente já vem falando ao longo e esse campeonato como um todo de 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 ter fome de ter competitividade de não olhar para o campeonato e falar puta é campeonato Paranaense mas não tem mais é campeonato Paranaense a gente tem que criar todos os jogos mentalidade vencedor a partir disso e não é ganhar todos os jogos porque a gente é melhor ganhar todos os jogos porque a gente quer construir um Atlético vencedor e eu acho que parte dessa construção desse Atlético Atlético vencedor também tá ligada a vencer o maior rival ponto porque eu também não quero um Atlético vencedor que a gente olha a gente falar mas a gente ganhou e tal mas não ganhou no Curitiba porque é um é um ponto que acaba sendo importante é o ponto que acaba sendo chato dentro desse cenário como um todo entende o Atlético que eu quero dizer então assim o jogo no Conto Pereira sempre chato é vai ter aquele clima hostil vai ter aquele clima é que eles tanto ao criar narrativa né a gente contra ele não tem nada disso é bom é clássico mas eu acho que essas narrativas acabam beneficiando muito mais eles do que a gente de vamos para cima vamos ganhar não acho que ele tem que buscar fazer o que ele faz melhor e é o que ele faz melhor que jogar futebol eu acho que cada vez mais o trabalho do outro ele se encorpa e eu acho que a gente tem total posição de chegar jogar futebol a gente sabe como o o o o o o Figueira ele gosta de fazer o jogo de transição muito rápida jogar fechadinho sair em velocidade principalmente quando tá enfrentando times melhores que ele e o Atlético ele vai ter a bola o roteiro do clássico ele tá muito definido o roteiro do clássico já da gente já sabe o que vai acontecer então quando o Atlético tiver a bola tem que usar essa pele tem que usar Fernandinho tem que usar Christian tem que usar jogadores mais técnicos para encontrar espaço no ferrúrio que provavelmente ele ele vai arrumar e controlar as transições controlar o ritmo do jogo fazendo isso eu acho que a vitória ela surge de forma natural antes disso obviamente tem um confronto contra operário acho que pode ser um bom um bom experimento a gente já tentar e continue um pouquinho mais completo eu acho que contra operário dá para ter um experimento outro por exemplo no jogo contra o André o Benito jogando um pouquinho mais por dentro não deixa de ser uma vitória do Atlético não deixa de ser uma vitória do trabalho do Osório porque a gente está falando de mais uma opção mais uma alternativa mais um jogador que tecnicamente pode nos ajudar em diversas possibilidades tanto por dentro tanto fora e acho que o jogo contra operário é mais uma alternativa até pensando no jogo contra o coxo eu ainda não vi nada do Curitiba essa temporada mas tentar um experimento específico para o jogo contra o coxo para quem sabe você entrar no meio do campo um pouco mais leve talvez tá aí vai vai do plano que o Osório tem eu optaria por um time mais técnico acho que quando atrás que ele bota Fernandinho Cristiano Isabelle a bola vai ser dele o jogo vai passar muito por esses três o Atlético ele vai naturalmente ser protagonista mas a gente não tá falando também só de parte técnica a gente a gente tá falando talvez da parte técnica do jogo contra operário mas contra o coxa eu acho que é o primeiro grande desafio mental contra o coxa o grande desafio de entender que esse time mentalmente ele tá entrando para brigar para se impor para se bancar ao que faltou na temporada passada ficou muito claro que faltou na temporada passada nos momentos mais cruciais nos momentos mais que que requisitavam de alguma forma essa capacidade sem curto atlético é de alguma forma eu acho que a gente viu o Atlético deixando a desejar eu espero que essa essa roda ela gire esse eu acho que essa roda ela precisa ser o Atlético de 18 19 21 22 cara atrás de você muito forte mentalmente muito consistente mentalmente os maiores desafios quantas vezes a gente não falou aqui o Atlético ele cresce quando o desafio sobe de nível o Atlético ele cresce quando pega o adversário maior quando pega o jogo maior eu espero do fundo coração que a gente veja esse Atlético de novo porque eu acho que uma demonstração de força tecnicamente eu acho que vai ser uma semana para gente entender o nível que o Atlético tá eu acho que se a gente puder ter um jogo de tempo de posição contra o operário até para chegar mais confiante tecnicamente contra o Curitiba vai ser foda mas eu acho que principalmente cabecinha mental e isso passa também pelos líderes da equipe se eu passo para o Fernando isso passa o papo se passa os jogadores recém-chegados mas triane o o gamarra vamos ver se o Léo Godói estreia expectativa pela estreia do Léo Godói também pode ser muito interessante nessa questão das alternativas do Osório nessa questão de você ter mais uma possibilidade ofensiva muito forte um cara que naturalmente vai ser titular ao longo da temporada e a torcida tá nessa expectativa então já posso ser que começa também ganhar uma notoriedade no jogo contra o Londrina por exemplo dois gols de reforço e acho que o Léo é um reforço grande acho que o próprio peterson o Benítez fazendo gols participando é interessante podem ser alternativas ali no segundo tempo quanto mais o Osório ele tiver peças aptas a usar melhor e acho que o desafio do mercado da bola do Atlético foi esse proporcionar um maior número de peças aptas para estar jogando para estar competindo para a rua Carlos Osório valeu pessoal estamos juntos anões a gente vai produzindo conteúdo da forma que for possível nesse feriado de carnaval mas não esqueci de vocês não espero que vocês não esqueçam de tá bom tamo junto a nós agora parte o bloquinho